Música Uma movimentação no solo de parte do bairro Planalto, em Gramado, fez com que famílias tenham que deixar as suas casas. Rachaduras no chão da localidade começaram a aparecer no sábado. E neste domingo, uma delas na Rua Ladeira das Azaleias já apresentava 3 metros de largura. Prefeito de Gramado aguarda técnicos para avaliação da movimentação do solo no bairro. Dezenas de famílias tiveram que sair de suas casas após a movimentação de terra. O engenheiro diz que o solo precisa estabilizar antes de a situação do prédio ser avaliada. Conforme a Prefeitura, um prédio residencial teve comprometimento da estrutura e precisará ser demolido. No entanto, sem ser possível mexer na construção neste momento, ele corre o risco de desabar. No bairro Três Pinheiros, que fica embaixo do Planalto, que é localizado próximo ao Lago Negro, praticamente todos os moradores estão sendo evacuados de suas casas, já que é possível desmoronamentos. Em comunicada aos moradores, a Prefeitura destacou que uma empresa deve ir até o local e fazer o estudo do solo. A partir do laudo que for gerado, então o município adotará um plano de ação. A estimativa é de que 80 a 100 famílias no total precisem sair de suas casas. Algumas estão indo para a casa de familiares. Os demais estão sendo levados para dois ginásios esportivos na cidade, um no bairro Jardim e outro no bairro Piratini. Olha só isso aqui, gurizada. Olha só. Aqui deve estar, cara, uns 50 centímetros já de altura essa rachadura aqui, é onde está desmoronando, deslizando tudo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, olha só a cratera que já aumentou aqui. E aqui o prédio. Gurizada, isso aqui vai cair tudo. Deus que tenha misericórdia. As famílias aí que, eu sei, me criei nos três pinos, né? As famílias aí que podem ser que venham a perder tudo, que não percam a vida, né? Dinheiro a gente não vê trabalhar e reconstrói, né? Mas está feia a coisa aqui. Eu vou sair daqui agora. Está por cair tudo aí, olha. Tudo, tudo. Vermelho, marrom, azul, rosa. O outro lá embaixo, olha. Só por cair. Todo mundo evacuando aí, todo mundo indo embora. Está feia a situação. Que loucura, cara. E olha isso aqui, Silvio. Olha aí. O prédio aqui vai cair. Está estralando tudo lá dentro, cara. Está até lá no Dom Felipe. Eu nem vou descer para lá, que está muito perigoso. Aqui agora eu vou. Olha aqui na frente do prédio. Olha isso aí. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti